Dentro de empresas também, a previsão de vagas para os sonógrafos, que o mercado nos procure também. É claro que acho que a gente que também tem que expandir ele e mostrar do que somos capazes. Então o mercado entenda também e nos procure que a gente pode ser um diferencial dentro dos projetos que eventualmente eles possam estar desenvolvendo. Eu sou a Priscila, eu me formei em ossonografia pela USP. A princípio, logo no segundo ano, eu já me envolvi na área de física, fui trabalhar com ondas. Passou um ano, eu saquei que não era bem a área que eu mais me interessava e acabei me envolvendo na área de geologia, trabalhando com foraminíferos. Depois de um ano e meio, também percebi que não era a área que eu mais me interessava, que mais me agradava, que eu me dava bem, ainda que muito interessante. E acabei me envolvendo na parte de biologia pesqueira, envolvendo tanto a parte de bio quanto a parte mais humana da oceanografia. Paralelo a isso, eu fiz alguns trabalhos fora da universidade, trabalhando com educação ambiental, com monitoria de estudo do meio de escolas. E durante essa pesquisa que eu fiz na parte de bio pesqueira, que foi com o Cerco Flutuante do Litoral Norte, eu acabei conhecendo o Parque Estadual da Ilha Anchieta e fui percebendo que a minha área de preferência de trabalho era com áreas de proteção. Então, a partir disso, ao longo da graduação, eu também me envolvi junto à Fundação Florestal, que é o órgão gestor das unidades de conservação do estado de São Paulo e trabalhei no núcleo de áreas marinhas protegidas. Assim, eu poderia trabalhar com essa questão da conservação que me interessava, mas também dentro do ambiente que tem a relação com a oceanografia, que era o que eu estava estudando. Então, ao longo da graduação, eu entrei na Fundação como voluntária, depois eu tive a oportunidade de ser contratada e quando eu me formei, aí eu fui efetivada pela Fundação Florestal. Trabalhei um tempo na sede da instituição, dando apoio às unidades do Litoral Norte, especialmente o Parque Estadual da Ilha Anchieta e a área de proteção ambiental marinha do Litoral Norte. E depois de dois anos, eu fui convidada para assumir a gestão do Parque Estadual da Ilha Anchieta, que é onde eu estou agora. No parque, eu tomo a frente da coordenação do parque como um todo, então é uma gama de trabalho. Hoje eu estou à frente da gestão do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Eu tomo a frente de diversas frentes de trabalho. Então, a gente vai desde questões operacionais até questões mais estratégicas voltadas para a conservação. Então, são diversos programas, os quais eu sou responsável por todos eles e acompanhar o trabalho da equipe, orientar, reorientar, para que a gente desenvolva o melhor trabalho possível. Tem o programa de proteção, que envolve uma parte de fiscalização, de conservação. Temos o programa de pesquisa, que é uma interface que a gente tem junto às universidades, que desenvolve algumas pesquisas que nos dão base para a tomada de decisão dessa área. Temos o programa de uso público, que envolve toda a parte de atendimento ao público em geral que vem nos visitar. Também temos o programa de educação ambiental, que aí vai para além de uma simples visitação, mas com algumas atividades específicas, o pessoal entender a importância dessa área e de outras áreas protegidas. Conselho da unidade, outros fóruns que a gente participa, algumas reuniões. E a parte de programa de gestão organizacional, que aí é uma parte mais administrativa, relacionada com toda a questão de RH, a documentação e etc. As principais dificuldades encontradas, eu acredito que uma delas é conseguir transmitir ao público visitante qual é o objetivo desse espaço mesmo, para ser além de um local de visita de praia, turismo, sol e praia, colocar que é um local importante para a gente estar conservando e desenvolver algumas outras atividades para ser diferente de qualquer outro local que essa pessoa pode estar visitando. Então, acho que isso é uma dificuldade encontrada, porque as pessoas têm muito essa relação no Brasil do turismo de sol e praia, churrasco, cerveja, quando aqui, na verdade, o mais interessante é a gente estar percorrendo as trilhas e ter todo um conhecimento ambiental, quanto histórico também, do que representa o que já se aconteceu aqui dentro desse território. E também, aí olhando um pouco mais internamente, são diversas frentes de trabalho, todo mundo aqui trabalha com garra, a gente tem também o nosso programa de voluntariado, nós temos os guias credenciados, os filhos da ilha e outros apoiadores que juntos somam uma força bacana aí para estar desenvolvendo o parque. Bom, a formação de oceanógrafo, eu acho que ele traz um aprendizado que é muito bacana para nós, que é a questão da integração de diversas áreas, né? Quais são os resultados que a gente tem dentro dos sistemas, dos processos, quando você tem essa integração. Então, você consegue ter um olhar mais amplo para aquilo que você está observando, que você está estudando, fazendo um paralelo com o que eu hoje trabalho, ainda que fuja um pouquinho da oceanografia, mas é um local onde eu também preciso muito ter esse olhar amplo e essa integração de diversos programas. Então, eu tenho certeza que a formação que eu tive tem contribuído muito para isso e acredito que para qualquer oceanógrafo essa questão acaba sendo um diferencial. Em relação à profissão, hoje eu me sinto contemplada dentro do que eu busquei dentro da universidade, que eu sempre tive um olhar mais para uma oceanografia humana e acredito que com o que eu estou hoje trabalhando, consigo trazer essa busca que eu tive durante a graduação para o meu dia a dia de trabalho. Pensando um pouquinho na oceanografia e nos anos que vem aqui à frente, eu acho que seria bacana a gente conseguir avançar na expansão do conhecimento desse curso, dessa profissão, que as pessoas saibam exatamente o que a gente faz e como a gente pode estar contribuindo em diversos projetos, então tem concursos públicos, a previsão de vagas para oceanógrafo, dentro de empresas também a previsão de vagas para oceanógrafos, que o mercado nos procure também. É claro que eu acho que a gente que também tem que expandir ele e mostrar do que somos capazes, mas que então o mercado entenda também e nos procure que a gente pode ser um diferencial dentro dos projetos que eventualmente eles possam estar desenvolvendo, desde a área costeira quanto para a área de oceano aberto, se pensar também na questão dos recursos hídricos, que aí você entra para uma área mais interior, mas que o sonógrafo também tem uma base para trabalhar com isso. Ainda na linha de pensando para o futuro, eu durante a graduação bati muito nessa questão da importância da oceanografia humana. Eu acho que em algumas universidades isso é pouco explorado e acho que tem um mercado de trabalho muito grande em relação a isso. Então também espero que conforme as universidades e aí os cursos de oceanografia vão se adaptando, se organizando, melhorando, abram mais essa frente da oceanografia humana que a gente vê em algumas, mas é numa minoria. Considerando essa questão que eu coloquei da importância de maior divulgação do papel do sonógrafo, eu acredito que o Oceano à Vista venha a somar com essa importância, tendo em vista que tem como objetivo tentar divulgar amplamente qual é o nosso papel, isso seja dentro da própria academia, seja dentro das escolas, junto às comunidades. Então eu acho que é bem bacana e bem oportuno para a gente conseguir avançar nessa maior divulgação da profissão. Para aqueles que estão prestando vestibular e pretendem tentar a oceanografia, a minha sugestão é que vão atrás um pouquinho, entender melhor do que se trata, do que se compõe a grade curricular desse curso, buscar algumas palestras relacionadas que possam contribuir ali com a decisão mesmo, se é esse o curso que quer fazer. É um curso que é bem denso na área física, na parte matemática, então tem muita gente que acaba entrando e depois de um ano, dois anos acaba desistindo porque saca que não era exatamente o que queria ou porque acha muito pesada mesmo essa parte. Então eu acho que vale a pena uma consulta prévia com oceanógrafos, com graduandos, cursos, a própria USP tem noções de oceanografia, às vezes eu acho que vale a pena essa vivência e que é uma decisão que é para o resto da vida. Para aqueles que já estão fazendo a oceanografia, a minha sugestão é que procurem ao máximo percorrer todas as áreas que a gente tem, então a física, a química, a biológica, a geológica e a humana. Tenho certeza que isso vai te trazer uma formação mais completa e também te dá a oportunidade de escolher de fato com o que você quer trabalhar e buscar se envolver com várias questões para além da academia. Sair um pouquinho ali da sua zona de conforto, que é o instituto que você está, que é a universidade que você está, para conhecer um pouquinho além. A gente tem diversos programas de voluntariados que ocorrem tanto no Brasil quanto fora e que te traz uma relação com a sonografia que eu acho que vale a pena. Isso com certeza vai contribuir para a sua formação profissional e para o seu futuro. Bom, uma outra questão complementar que eu acho que vale a pena compartilhar com os graduandos é que assim, o nosso futuro está em nossas mãos, não está na mão de ninguém, então é importante a gente correr atrás. Então se você tem desejo de alguma coisa, se você consegue visualizar alguma coisa que você queira fazer, se envolver, corra atrás, bata na porta, não fique esperando que isso venha até você porque é muito mais difícil. E durante a graduação e o comecinho ali do pós-graduação, o que menos importa de fato é o quanto a gente vai estar ganhando, mas sim as portas que a gente vai estar abrindo. E durante a graduação e a gente vai estar abrindo.